Tô sem stamina Zé, o gajo está atrás de mim. Vou ter que comer urgentemente antes de ficar uma data. Não! Fiquei um quarto de vida. O que foi esta fogueira que tu fizeste? Pensava que queria ficar em cima do coiso, mas não ficou em cima do coiso. Então agora está aí debaixo, olha que saliste. E depois vamos fazer uma ca... Estamos fodidos. O que é que dá se eu cair a água com os troncos? Não experimentes. Perdeu os troncos? Não sei. Não ficam na água, dá para apanhar os troncos. Pessoal, como é que se recupera a vida neste jogo? Com medicamentos, tens de usar medicamentos. É que eu estou a um quarto de vida. Estou a um inventário, está lá ao meio da vestila. Aqueles tubinhos brancos. Mesmo a comprimentos, bate de pressão. Como é que eu faço esta cena? Como é que ele se chama? O carrinho? A storage é logo primeiro à direita. É o log sled, não é? Sim. O caio da cava, pessoal. Não. O que é que é um... podemos fazer um log holder? Só para ter, simplesmente. É, é só para guardar. É. É. Vocês têm sticks? Têm sticks? Têm sticks? Vou acabar aqui o meu conheço. Não. 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 Terrível. Temos a hingeira o infinito? Sim. Só assim. Temos o infinito, é a vida. Estamos fedidos. Estou a ficar cheio de fome e cheio de sede. Temos a possibilidade de carrinho, não há árvores. Ali não dá para ir, mano. Está aqui a estar lá para cima, mas estava lá um cabrão. Olha, vamos ali bater este aqui. Olha, acende o isqueiro, é verdade. Ah, era que eu ia dizer isso, estou com o isqueirinho e empurrar isto. Estão aqui logs, deixaram aqui logs, ou seja, o chão. É possível, é possível. O tipo de ir embora sair por causa do gajo que já há a atacar. Olha, ele está aqui. Aproveitar que aqui não está ninguém. Ele está atrás de mim. Ah não, não, mas o... O gajo tem uma lanterna, Zé, o gajo tem uma lanterna. Será que se matarmos o gajo ficamos com a lanterna? A lanterna são os mais feridos. Ah é, então já dei o base, acho que ele não veio atrás de mim. Por que é que aparece uma espécie de setinha para trás, tipo arco-íris, quando estamos a empurrar o carro? É para rodar o carro, acho eu. Pessoal, estou com fome, o que é que eu vou comer? Oi, se agora fodeu. Oi, 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 oi. Pessoal, vamos é correr para a nossa outra casa e vamos acabar isto 2. Estão aqui boa da gaja à volta da nossa nova casa. Cortou a partir, estou a partir. Estão a ouvir, ouviram, ouviram, ouviram. Ouvi, ouvi, ouvi. Vamos dar o base, vamos dar o base, vamos dar o base, vamos dar o base, voltamos aqui depois. Vinhos podem deixar aqui que eles não estragam, está bem? Estava um cais a correr atrás de mim, vamos dar o base. Queres ir para casa antiga? Olha aqui atrás de nós. Olha, olha, olha. Espera aí. Deixa o lagarto levar o meu carro, what the fuck? O meu carro fica aqui em cima. Bora, 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 bora. O que é que será? Este só é um bocado desretardado. Às vezes. Eu quero uns queiro destes, meu. Nunca mais acaba. Se for da bica, acaba. Mas como este é da Sil. Ih, olha lá. Já tens muito que dar, ou não? Não, temos, temos. Bro, 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 é tudo psicológico. É tudo psicológico. Eu não sei como é que ainda não apareceu aqui muita gente. Estão a ouvir assim uns gritos um bocado... Fiesteira? Vou dar o salto para baixo. Não quero nem vida. Morri. Não veste nada. Ele vai para trás logo. Está ali a nossa casinha. É perto, é perto, é perto. Pessoal, temos que comer. Matem um coelho. Vamos a dormir, bro. Vamos... Nós queres queiro funciona de baixa de água. WTF? Pô, eu quero uns queiro destes. Não funciona nada. Isto é o melhor esquerdo ser. Funciona antes em cima, olha aqui. Funciona, é só aí em cima. Funciona, é só aí em cima. Olha, nós ainda bem que deixámos lá o carro. Senão a gente já não sabia onde era a nossa casa. A outra que estamos a construir. Porque a cada enquanto não está feita. É, é, é. Sabíamos, é essa aí em frente também. Isto parece um simulador de um concerto... ... do Tony Carreira. Fiscai-me lá enquanto estamos à água. Vamos lá. Vou dar aqui um... Vou dar aqui um... Vou dar aqui um... Você está a ouvir o vento todo bugado? Não. Fico tipo... Agora filho, está a dormir. É para ser amanhã. Estou a tentar. E aí... Eu só ouvi o esquerdo. Vambora fuckers, temos que comer. Olha, a minha vida está no mínimo. A minha comida. A minha comida também. Eu tenho comida. Tem aqui, tem aqui, tem... Espera aí, espera aí. Eu tenho aqui para mim, por isso vou buscar vocês. Eu vou comer lagarto. Está para comer? Ah, é o que alimenta mais, meu. A sério? É o lagarto e o bambi Mas tem que cozinhá-lo Tens claro E olha para o sangue na minha caveira Porque tem morto o lagarto Não comas essa merda Eu tenho lá comida Tem lá o lagarto Eu tenho lá alguma coisa Caraças Pois comeste o meu lagarto Não comi nada Eu sei Estou a vê-lo ali ainda Já está Pronto agora bora Aí mano preciso de comer também Foi muito bom E como é que vamos fazer com a água? Precisamos da nossa casa nova ter uma coisa para a água Não é ir mandar tartarugas Já apostamos tartarugas Mas depois podemos que chova também E há uma cena também que é para nós guardarmos a água E depois aquece-la Atenção Dá para beber água nos lagos Se não for na água dá para beber nos lagos Naqueles lagos pequeninos à beira do lago Sim 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 Eu quero dar para tratar esta água Vamos criar isso Depois fazemos a casa É bem importante É bem importante Tem muita madeira para partir Exatamente tem muita madeira para partir E a casa não está queimada Digo nem que vou fazer o primeiro andar Vai termos um advantage point Para fazer um propelado Mas tendo um primeiro andar já dá para Fámos intervir lá Agora gostamos de andar aqui a melhor pé esta Basta termos parentes até Sim sim Basta termos proteção suficiente uma porta Eu curti que meti aquele chão E a fogueira ficou debaixo do chão Porque como não pus fundações Porque ele estava a procurar aquelas fundações Estava-me a pôr fundações em triângulo Aquecimento É aquecimento central Estás a brincar Se meu boneco cansa-se bem rápido Tem mesmo que ir treinar Sá aqui andei a beber água Por que dá para beber água ai? Deve dar andei aqui Como é que se vê? Deve ser noé Tu pegou-me na verinha e parece lá 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 A vida é o medo Se lixo a vida Hashtag prioridades Live Live Você está a levar isso a baixar Ah, me pareceu que eu estava a ir devagar O teu machado parece mais forte comigo E este foi engraçado O teu parece boiado Olha, olha Aqui? Ah, o que estavas a fazer? O boneco, tu fizeste uma arma para matá-los Não fizeste uma arma para cortar Como assim? É um machado Não, mas eu fiz um que não é a caveira Eu fiz um que é o meu machado Pedra É tipo, é paus, pedra e corda Deve ser mais forte Eu vou, eu vou Olha o meu machado Fugiu Vira que o vento virou... A sério? Só aqui Pau 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 A casa quer pau Jesus fucking Christ Christ, Christ Mas a casa quer mesmo power Mas a casa quer mesmo power para isto É pau para todo lado Dá para partir a parte de baixo da árvore O que fica? Havia uma opção nos gráficos que eram árvores voltarem nestas sozinhas, não é? As escalas voltam Mas havia uma opção gráfica que vou ver agora até Que chama-se Gameplay Regrowing trees Das rules Mas devem se ligar porque tem que ser ligado Sim, sim, sim Não, a não ser que seja tipo um género de tipo vai... Em vez de ir tipo vão crescendo, ou aos poucos vão crescendo Antes que vai aparecer logo já à frente, não sei Bora, bora, bora Dá para fazer roupa? Dá Aliás, tem que fazer mesmo Oh isto é tão fixe Depois ir à neve, à água e essas merdas Porque ali à frente temos neve, vocês já paraste então Ah não, há distâncias, a montanha aqui Tá longe Baby 38 palos, meu deus Bora Ah, eu acho isto de jogo bem terapêutico Partimos umas aves, criamos umas casinhas Partimos uns crânios, já é uma vez É bem terapêuticos, ó A nossa casinha, o nosso canto e o caralho Nós estarias são homens Não é verdade? Ai não Fazer roupa para os outros Pessoal, estou com um pequeno dilema Não consigo conduzir o meu sled porque eu estava a virar ao contrário Ok, já consigo Estava a virar ao contrário Eu fiz aqui um palacete do caralho, mas a gente está feliz para construir isto Ah, é tranquilo Eu tenho que ter as portas e depois o que já vai com o seu do resto aos poucos Tem o que é que diz aqui sobre a Sobre a Exatamente, aqui Crafted Weapons Tudo isso Não diz o que é que o O que é que o machado faz? O Handmade X O que é que o machado faz? Faz tudo o que você não faz Eu posso levar mais, acho que não pode levar mais isto O que é que faz? Crafted americanista Para Mais troncos Sim Ah, está aqui um homem Larga-me Estão aqui homens Estão aqui maus Estão aqui medidos maus atrás de mim yin Estão mesmo, estão mesmo atrás de mim. Parece a música do Fifa no 99. Somos mesmo velhos, meu caga. Acho que é o que é de meter no chão, é mesmo de meter na parede. Corre, corre, corre. Onde está a casa? É aquela cena laranja? Ah, a cena laranja é o meu pau. 3, 6, 9, 10, 1... Já está quase, já está quase, pelo menos os... As paredes já estão quase. Caraças, vem cá. Mas é que voias, meu, acho que isto até está aburrado. Olha isto da montanha! O que é isto mandando-se? Manda aí! Olha o carro, olha o carro, olha o carro! Está tudo bem, olha o carro, olha que eu... É para trás disso, olha aqui. O cara que eu caio de cima desde a montanha. Morre. Ai, mas estava de trás. O que é que você faz as merda? Toma uma surda! Ai, a sério, eu estou a tentar matar estes lagartos. Porque estou com fome. Caraças! Para de trolá, Azé. Que puta de árvore, mano. É uma paga! Eu estou a tentar mesmo, com a minha fé toda. Matar estes lagartos. Eu vou te matar com o crânio. Uma vez que morrestes. O que é que manda? Deu para uma quebrazil outra vez. Aqui não, por acaso. O que é a explicação que dá isto? É, pode ser RAM, pode ser processador, pode ser o jogo de uma otimizada, que é o mais único. Que está a puxar recursos que nem existem. Então sei que eu ia dizer isso aqui também. Vocês sabiam que existia um bug, que não sei se foi corrigido, mas já foi corrigido na versão Game of the Year, do Elder Scrolls IV ao Bolívia antes do Skyrim. O que acontecia era, quanto mais horas jogasses com o teu personagem, chegasse mesmo muitas horas, o jogo começava a ficar todo bugado, a parar, e deixava de funcionar eventualmente. O jogo perdia-se a save, porque tipo... Oh, 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 pera, só uma coisa. Ok, já percebi, esqueci. O jogo era bugado a esse ponto. What the fuck? Também dá estranho. Era o, não sei o que é, glitches que eles chamavam, precisam de um nível muito alto. É muito estúpido. Onde é que está? Está aqui. Olha, o que é que se faz com as cabezinhas dos lagartos? Está feita aqui, a casinha, vamos. Ah, porquê eu vou lá... A sério isso está aqui? Está ficando lá debaixo, o que é que queres? A sério está aqui. Eu vou comer o meu lagarto. Aqui vou só tentar fazer aqui teto na nossa casa também. Foi eu que pus os dois ou foste que pus este um? Eu meti um. É que eu apanhei dois, e um deles já não está no meu inventário. Verifica se tens o teu no inventário. Não, não, eu pedi antes de meteres. Ah, está por baixo? É. Então estes dois são meus. Gester, tens aqui comida, bro. Mas eu já estou a papar. Portanto podem comer. Já comi, estou cheio agora, esse vai ficar aí. Ele queima, se cada um meteu-me. Queima, acho que sim. Queima, queima. Então come Gester, tenho a vida cheia. O que você acha que tem menos vida que coma? Menos vida. Então é como eu, pronto. Fico-me a ficar com cheio. Olhem, diga-me uma coisa. Olha, depois deu, conta para cá. Olha! 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 Olha que eu peito, está tudo preto aqui no meu jogo. Olhem. Aqui, olha. Está tudo bugado. Olha, aqui vou fazer uma plataforma depois e dar ali para o meio. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha que água está toda bugada. É tipo uma mancha preta. Eu tenho que fazer o chão primeiro. Olha, olha. Como é que eu arrebento o... Como é que eu tiro isto? Apagar. Queria mesmo tirar. Sá que eu acho que sem querer apaguei o teu projeto. Qual projeto? Eu só queria tirar a bagulha. Não! Estou a arder! Não! Sai! Sai! Ele apagou o projeto. Não, não fala mal. Isso também se faz. Eu também não ia apagar, foi só para experimentar. É que não vai ficar assim. Gente burra, viu? Gente burra mesmo, viu? E tava com aquela merda na cabeça. CUNK!